E a quebra de bancos internacionais tem mexido muito com a economia mundial e os impactos também dessa informação aqui no Brasil. Tem uma reportagem especial sobre isso e você acompanha agora no JR23. O Silicon Valley Bank, um banco norte-americano que tem como principais clientes startups de tecnologia, sofreu um colapso, faliu. No domingo, reguladores financeiros fecharam outro banco. O Signature Bank de Nova York foi a terceira maior quebra de um banco norte-americano. Rapidamente, o governo dos Estados Unidos e o FID, que é o Banco Central Norte-Americano, anunciaram medidas para estabilizar o sistema bancário do país, o que não evitou queda nas principais bolsas mundiais. Na quarta-feira, foi a vez do Credit Suisse, banco da Suíça que viu suas ações despencarem mais de 20% após uma quebra de confiança dos correntistas. A instabilidade do setor acendeu um alerta nos investidores e bancos centrais em todo o mundo e um receio de uma nova crise econômica global como a de 2008, que gerou estagnação econômica e aumento da pobreza. Lá em 2008, a gente viu uma bolha imobiliária que foi fomentada principalmente a partir de 2001, quando tem a queda das torres gêmeas. O que a gente teve agora? Justamente após a crise de 2008, os bancos centrais mundo afora tomam a postura de oferecer liquidez quase que infinita para os mercados, justamente para evitar que isso acontecesse novamente. O problema é que, ao fazer isso, eles acabaram gerando uma bolha financeira agora no setor de dívida pública. Apesar dos casos terem resultado na quebra de bancos, esse analista acredita que, dessa vez, o impacto será menor. E um dos motivos é que o mundo aprendeu com o erro de 15 anos atrás. A partir dali foram tomadas algumas medidas. Tudo depende de que não haja esse contágio de corrida, de pânico no mercado. Aqui no Brasil, a quebra dos bancos essa semana derrubou o Ibovespa, que mede o desempenho das ações no país. O governo também disse que está monitorando a crise. Mas, segundo economistas que conversaram com a reportagem, o risco de que essa onda chegue ao Brasil é pequeno. Quando a gente traz isso para o Brasil, na atual conjuntura, não há, até aqui, elementos de risco de liquidez. Por quê? Porque, em determinado sentido, o Brasil fez um dever de casa lá nos anos 90, quando, em um momento de transição para o plano real, vários bancos quebraram e as autoridades regulatórias criaram mecanismos de proteção dos correntistas e do sistema bancário.